Medicina para curtir, conhecimento para viver bem. Muito bem, então a gente deu um rolé sobre o que o Ayurveda chama de madura e agora a gente vai para o seguinte que a gente vai chamar de lavana. Lavana normalmente é traduzido como salgado, tá? Então, como é que o lavana aparece na sua boca, nessa região daqui? O lavana ativa muito as glândulas salivares que estão aqui na boca da língua, na ponta da língua. Nessa região aqui, bem no final da boca e que faz com que a sua boca fique com uma piscina de saliva, tá? Se no sabão anterior você tinha uma sensação de que toda a sua boca meio que derretia, aquilo lá... No salgado é... É uma coisa assim que vem o som um pouco mais aqui da frente. E é claro que a gente tem o que na nossa cultura a gente chama algumas áreas mais sensíveis ao sabor na língua e tal. Mas, para o Ayurveda, isso não é tão fundamental assim, porque toda essa região daqui, ó, ela é de alguma forma sensível. Tem coisa que a gente sente no dente, tem coisa que a gente sente na garganta, tem coisa que a gente sente na língua, tem coisa que a gente sente nas gengivas. Então, esse aspecto é muito maior do que, por aí simplesmente, a superfície da língua com aquele desenhozinho. Ah, essa área daqui recebe doce, essa área daqui mais salgada, essa daqui mais... Todo mundo já viu isso na aula de Biologia, né? Mas aqui a gente vai ter uma aula, digamos, mais vivencial. Como é que você realmente sente isso no teu dia a dia? Então, se você pegar um pouco de sal agora e pôr na boca, você vai ver que a sua boca vai encher de saliva. Não pode ser muito, porque aí passa a ter um outro efeito. Mas, ele faz assim... Ele enche a boca, tá? Então, elas são as glândulas salivares. Vamos chamar isso daqui da ponta, do início da boca. Do início. Eu não sei qual é a terminologia disso, mas da nossa medicina, talvez seja sublingual. Eu tenho um nome específico pra isso, tá? Qual que importa nesse momento? E ele tem a função psíquica de despertar movimento, despertar vontade. Essa é a palavra fundamental. Desperta vontade. Que não necessariamente é desejo, mas é vontade, tá? Só que o sabor anterior, madura, quando ficava em excesso, virava apego e tal. Mas, a sua boca não ficava muito mais inundada em si. Existe uma sensação limite da quantidade de inundação que tem através do sabor de madura. Mas, do salgado, não. Ele muda de perfil. Isso é uma característica importante que a gente vai ver mais pra frente. Que, quando você tem um pouco de sal, ele permite que você sinta mais os outros sabores. Então, anota aí. Essa é a característica mais importante do lavana. Ele estimula você a ir a outros lugares, a outros sabores. Ele aumenta o teu grau de percepção. Quando você fala, pô, essa comida tá sem sal, tá precisando de um salzinho. Tá até gostoso, mas, assim, se botar um salzinho, vai ficar excelente. Não é isso que a gente fala? O que que você tá dizendo? Olha, eu tô sentindo que tem gosto na comida, mas ele não tá pronto pro meu... Meu paladar não tá conseguindo escutar aquele sabor ali. Então, a gente põe um salzinho pra que os outros sabores brilharem mais. E você fala, ah, agora eu tô enxergando bem. Agora eu tô sentindo todo mundo aqui dentro. Ok? Então, esse papel desse tipo de saliva tem muito esse aspecto de inundar a parte da língua que a gente vai ter a capacidade de sentir os outros sabores. Ok? Manda lá. Eu tive uma experiência, eu fiquei sem sal mesmo, no sítio que eu morava. Eu responsável pelo sal. Eu fazia sal, eu faço sal grosso, morro, e uso, né? Aí eu só avancei a horta e ficou sem sal um mês. Aí a gente pegou uma abóbora da horta, e os caras me agradeceram que tava sem sal depois do sítio. Eles experimentaram a abóbora e viram o gosto real da abóbora orgânica. Acontece que na nossa alimentação a gente tem um excesso de uso de sal. Isso gera, assim, altos graus de inchaço, tá? Então o sal, num primeiro momento, ele faz com que seus sabores estejam mais acessíveis, num outro você começa a inchar, e no outro você começa a vomitar, dependendo da intensidade que você usa aquilo ali. E no Ayurveda é muito usado sal de rocha, porque a gente tem uma capacidade de ter menos diferença na questão da relação de potássio no nosso sistema e sal. Sal de malar, né? É, sal de rocha também. Mas isso, por enquanto, vamos dizer assim, use um sal de cozinha feito a partir de sal grosso moído e também numa quantidade onde aquilo dali tem outros temperos pra fazer o gosto ficar legal, tá? Mas assim, em termos de elementos, o Lavana, ele é Jala e Agni. Então, o que que isso significa? Ele tem a capacidade de transformação de Agni, ele tem a capacidade de movimento e fluidez de Jala. Então ele é uma coisa que leva as coisas pra um lugar e pro outro e muda elas, de alguma forma. Ok? Que se você for ver, é bem o entendimento de fazer com que você sinta mais os outros de gostos. Agora, psiquicamente, ele também aumenta a sua vontade pela vida. E isso tá muito relacionado ao segundo chakra. O segundo chakra é um chakra relacionado à busca por prazer e fuga da dor. Tá? Essa parte dos nomes deles, a gente não vai entrar muito em questão. Mas ele tem, inclusive, o desejo sexual, que é um dos desejos, junto com o desejo da comida, um dos desejos mais fortes na psique humana, em geral. Tá? Então, assim, se você come um pouco de sal, você é uma pessoa que tem uma libido pela vida. Se você é uma pessoa que come muito sal, o que que você fica? Ao mesmo tempo, tarado e ganancioso. Tá? Tarado nem tanto, porque isso tem mais a ver com o picante. Mas, assim, quando você tem muito a vontade de mais, isso passa por um estado perturbado, isso vira ganância. Que doido, né? Assim, é por isso que a nossa sociedade é uma sociedade tão gananciosa. Ela tem excesso de sal. Então, olha só as implicações que a gente tem de conversar sobre o lavana. Né? Isso daí não é só o sal que você põe na boca e não sei o que. Ela tá falando, ah, essa comida tá sem sal. Olha só o grau de implicação que esse conhecimento védico traz pra gente. Se você comer muito sal na sua vida, você nunca vai estar, de alguma maneira, satisfeito. Porque ele vai trazer desejo demais e você nunca vai ter um fim nisso. Então, quando a gente diz que tem que ter uma comida sátil, que é uma comida com pouco sal, é uma comida onde os desejos não estão num padrão que eles podem encontrar um grau de contentamento. Se você come muito sal, e aí mistura isso com muito alho também, cara, aí tipo sai da frente. Então, assim, nesse aspecto, o fundamental pra nossa vida do sabor salgado é uma coisa suave, tá? E você não pode ter uma comida completamente sem sal, isso no geral não é saudável, a não ser casos clínicos muito específicos, mas no geral você precisa de um pouco de sal pra ele fazer com que a sua vida tenha sabores, que a gente vai ver. Essa é uma das principais funções do sal, mas também que ele não se torne, e esse é o som, assim. Se o sabor do doce era alguma coisa, quando fica em excesso, o salgado vira. Ele é quase uma cobra, viu? Interessante, como é que isso muda a nossa psique? Interessante pra caramba, pergunte aí. É, o lance que eu falei da abóbora, é porque era a bóbula moranga. É, cada, cada, não tem uma quantidade de sal, o sal da terra, né? É, o sal que vem de dentro. Então, tem, tem um monte de, tem um monte de alimento que tem o que a gente chama de sal, do lavanda, né? Se você come aquilo, e ele tem uma propriedade de estimular o seu, é, a sua salivação na frente, e você, de alguma maneira, sente mais o gosto da outra comida a partir dele, ele é a lavanda, ok? Pouco importa. Beleza? Então, assim, a gente tem, agora aqui, um primeiro atributo que tem mais calor, tá? Quando no Madura a gente tinha basicamente sedimentação, aqui é como se fosse antigamente o motor de ignição do carro, tá? O salgado, ele desperta você pra comida, mas ele não exerce. Se você comer muito sal, você passa mal, literalmente. Você, num primeiro momento, você começa a se sentir, assim, morto de sede, e depois você começa a ter vontade de vomitar, tá? Então, o sal, ele tem uma função muito específica. Se isso daqui era 70% da nossa alimentação, aqui a gente tá falando pra 2%. É muito pouquinho, tá? E esse muito pouquinho não é estritamente necessário também, tá? Então, sem muito radicalismo, assim, do tipo, ah, eu não como nenhum sal. Se você comer sem nada de sal na sua vida, ou de a lavanda, você se torna uma pessoa sem sal. Uma pessoa sem graça. Ah, aquela pessoa é uma pessoa muito sem sal. Então, é importante ter algum grau de ativação, assim, ó. A perspectiva do sal é assim, dá uma ligadinha e a pessoa ficar mais ativa, mas também sem ficar super excitada. Tem um efeito no organismo também, o sal, nos povos antigos pagavam em sal. É, o sal, ele é uma das coisas estritamente essenciais à vida. Só que a gente, hoje em dia, banalizou isso muito com o açúcar branco e isso daqui com sal refinado, tá? Então, assim, esses daqui são os sabores mais primários do nosso sistema. Onde é que nós estamos ativando? Mas eles são os que têm um efeito psicológico mais forte, mais rápido. Por isso que a nossa alimentação, quando você quer fazer uma Coca-Cola, você enche de açúcar, enche de sal, porque, cara, isso mexe com a psicologia de geral. E vende de uma forma absurda, ok? Agora a gente vai começar a andar para os outros aspectos que são fundamentais da nossa saúde e que a nossa cultura, no geral, não privilegia tanto. Ok? Foi? Shanti